Fiquem espertos no vídeo porque nele eu vou falar 10 curiosidades sobre o filme Esqueceram de Mim, e entre essas curiosidades eu vou falar sobre o Kevin praticamente assassinar os bandidos se as coisas realmente fossem levadas a sério, e sobre uma certa empresa ter recusado produzir o filme. Eu sou Will, sejam bem-vindos ao canal Pw. Esqueceram de Mim foi escrito e produzido por John Hughes, que foi a mente por trás de outros grandes filmes, sendo às vezes roteirista ou diretor, como Curtindo a Vida Adoidado, Clube dos Cinco, Férias Frustradas, Gatinhas e Gatões, A Garota de Rosa Choque, Beethoven, Denis o Pimentinhas, Sentiu um Dálmatas e Mulher Nota Mil e muitos outros. Foi graças a ele que o Macaulay Culkin foi escolhido como o ator principal do filme. O John Hughes sugeriu que o diretor Chris Columbus chamasse o Macaulay Culkin para o papel de Kevin, porque ele já tinha trabalhado com o ator no filme Quem Vê Cara Não Vê Coração de 89. John Hughes faleceu em 2009, aos 59 anos de idade. Durante as gravações do filme, o ator Joey Pest, que interpretou o bandido Harry, sempre ficou um pouco distante do ator Macaulay Culkin nas gravações. Ele ficava de longe, fazia cara feia e tudo mais, para que o pequeno Pestinha realmente sentisse medo dele enquanto filmavam. Assim, as cenas ganhariam uma atmosfera mais próxima do real. Uma coisa que foi difícil para o ator Joey Pest foi evitar falar palavrões, e para quem assiste a filmes do ator sabe bem do que eu estou falando, o cara xinga demais. Para piorar, ele não estava lá muito acostumado a gravar ao lado de crianças. Por esse motivo, o diretor exigiu que o ator treinasse a falar menos palavrões, tanto que em várias cenas o ator se segura para não xingar, o que acaba ficando muito legal no fim das contas. Joey Pest, que não era para estar no filme, esse papel do bandido Harry tinha sido oferecido para o ator Robert De Niro, que nem pensou muito e acabou recusando o papel. Vamos falar um pouco da icônica casa de Esqueceram de Mim, talvez uma das mais icônicas do cinema, para falar a verdade. Essa casa pertencia ao casal John e Cynthia Abenshine. Eles foram donos da casa até 2011 para 2012, quando eles venderam a casa por 1 milhão e 585 mil dólares. A casa sempre foi um ponto turístico. Visitantes apareciam lá na frente da casa para tirar fotos e tudo mais, mas no final de 2021 a casa ficou à disposição para quem quisesse alugar, pagando ali uma diária de 25 dólares. Além disso, os hóspedes podiam espalhar armadilhas pela casa. Em abril de 2024, a casa foi colocada à venda por belos 5 milhões e 250 mil dólares, que deve chegar aí a quase 30 milhões de reais. A casa não é a mesma, fizeram uma reforma e acrescentaram muitas coisas nela, então não esperem uma réplica exata mais. Hora de falar do Buzz, o irmão do Kevin. Tem uma cena que o Kevin pega uma foto da namorada do Buzz, e o grande segredo da foto é que é um menino. O diretor Chris Columbus achou que seria crueldade demais tirar sarro de uma garota de verdade, e teve a ideia de chamar o filho do diretor de arte para se fantasiar e ser fotografado. Então, essa da imagem é um garoto, filho do diretor de arte do filme. Se ele ficou feliz do filme ter feito sucesso, aí eu já não sei. Outro parente de alguém do filme que apareceu foi o irmão do Macaulay Culkin, o irmão mais novo, que interpretou o Fuller McAllister, irmão do Kevin McAllister. Se quiserem saber como estão os atores do filme hoje em dia, o que eles estão fazendo da vida, assistam esse vídeo do canal aqui, que eu vou deixar na tela final desse vídeo, e na descrição, ok? Tá muito bom, vai valer a pena assistir. Não esqueçam, tá? Depois de levar um ferro de passar roupa no rosto, o bandido Marvin ainda precisou encarar uma tarântula gigante em seu rosto. Mas essa cena teve um acordo. O ator Daniel Stern fez um acordo para filmar a cena, e esse acordo é que deveria ser filmada apenas uma vez, para que a aranha não se assustasse. Além disso, o grito que o bandido dá na cena foi dublado, porque o ator fingiu gritar para evitar que a aranha se assustasse de verdade e a coisa ficasse feia. Ao todo, foram seis filmes de Esqueceram de Mim, mas apenas os dois primeiros tiveram o mesmo elenco, sendo o sexto filme lançado diretamente para o Disney Plus em 2021. Mas além desses seis filmes, a franquia ganhou jogos de videogames lançados para os principais consoles da época, jogos que foram criticados por sua facilidade e falta de criatividade. Então, se você já jogou, deixa aí nos comentários o que você achava dos jogos, se realmente achava fácil e sem criatividade mesmo. No início do vídeo, eu disse que o Kevin teria praticamente assassinado os bandidos se aquilo tudo realmente tivesse acontecido. Mas isso não é uma fantasia minha ou suposição, não. Isso foi o que o médico Ryan St. Clair, da escola de pós-graduação em Ciências Médicas Will Cornell, nos Estados Unidos, disse ao fazer uma análise das armadilhas feitas pelo Kevin. Ele foi entrevistado pela The Wiki em 2012 e disse que as cenas, na realidade, causariam queimaduras graves, fraturas no rosto e danos na visão. Além disso, o médico diz que quando a cabeça do bandido Harry pega fogo, ele teria danos no tecido ósseo do crânio e ficaria tão prejudicado que seria necessário um transplante urgente, caso contrário, ele poderia morrer. Então, bom, o Kevin acordou naquele dia com vontade de assassinar alguém e isso é fato. E quem acordou no dia seguinte do lançamento do filme e pensou em matar meio mundo foi a senhorita Warner Bros, que recusou o orçamento de 14 milhões de dólares para produzir o filme e cancelou o projeto. Ela não quis mais saber de esquecer um de mim. Felizmente, John Hughes estava tão confiante no projeto que procurou a dona Fox, que aceitou um orçamento de 18 milhões de dólares para iniciar o projeto, um orçamento maior que aquele proposto para Warner. O resultado disso eu vou dizer na próxima curiosidade. Esqueceram de mim foi um sucesso absoluto e ficou seis meses no top 10 de bilheteria nos Estados Unidos, faturando quase 500 milhões de dólares. Na época, apenas os filmes Star Wars Uma Nova Esperança e E.T. tinham conseguido essa façanha. Por ser teoricamente barato, a rentabilidade do filme foi astronômica. Então, acredito que a Warner ainda chora abraçada com o travesseiro toda noite por recusar produzir o filme. Se pegarmos aí os três primeiros filmes, que foram os que saíram para o cinema mesmo e fizeram mais sucesso, apenas os três primeiros filmes renderam em bilheteria quase um bilhão de dólares, sendo que gastaram apenas 70 milhões em orçamento na produção dos três filmes juntos. Franquia que ainda rende muito, mais de 34 anos depois de seu lançamento. Esqueceram de mim é um dos filmes mais atemporais que existem. Pode passar o tempo que for. Ainda é engraçado demais. Então já comenta aí se você concorda com isso ou não. E se gostaram do vídeo, já sabem que um like ajuda demais e sua inscrição me ajuda a continuar aqui entregando conteúdo de qualidade aqui para vocês. Pelo menos a qualidade vai melhorando com o tempo, né? Desejo a todos um ótimo dia. Aproveitem ao máximo o canal. Tem muito vídeo legal. Um grande abraço a vocês, muita saúde e tchau.